Música Vamos prosseguindo com a série de The Elder Scrolls V Skyrim Bom, eu estou aqui na... em Downstar Tava falando aqui com as pessoas aqui dessa cidade E aqui eu destravi uma missão dentro da taverna Chamada Acordar do Pesadelo Erandur me garantiu que ele pode acabar com os pesadelos Essa cidade aqui as pessoas estão tendo uma espécie de pesadelo E segundo Erandur é um tipo de aviso da deusa que vai acontecer alguma coisa ruim Então isso com os pesadelos cuja origem parece ser no Templo do Chamado Noturno Um local de culto a Vaermina Concordei em ajudá-lo nessa empreitada e agora estamos a caminho Siga Erandur até o Templo Chamado Noturno Então é isso, nós vamos fazer essa missão agora Vamos ver se é algo real ou se é alguma armadilha O que vai acontecer aqui, né? Aqui está ele Mano, eu estou com uma... depois que eu coloquei a encantamento em duas partes da armadura de regeneração de magia Está muito rápido, velho Siga-me, é por aqui Está muito rápido a regeneração Tipo, até facilitou aqui agora, tirei a túnica aqui do atalho Tirei um monte de coisa aqui Agora ficou até melhor assim de... De organizar De achar às vezes quando o cara quer trocar de item, né? Vamos ver se esse cara está falando a verdade, né? A torre naquela colina é nosso destino As pessoas por aqui a chamam de Torre da Aurora Não estou familiarizado com a história da torre Mas ela ficou abandonada por bastante tempo antes do Templo Nightcaller ser estabelecido dentro Quando o templo estava ativo, os sacerdotes raramente eram vistos em Downstar Eles preferiam viver uma existência solitária O templo está abandonado há décadas Irônico, não é? Uma ruína dentro de uma ruína Há um pequeno santuário para Mara que estabeleci dentro do hall de entrada da torre Eu estava esperando buscar a orientação espiritual dela Cara, o clima dessa região de Skyrim É fantástico na parte da neve Só é um clima mortal, né, mano? Ficou um minuto exposto aqui, já dá uma corrompida na life É aquela torre que a gente tem que ir Mano, aquela torre lá é tensa Tem três Trolls ali Na saída Trolls de gelo ainda Parece que o cara está vindo mais rápido agora Isso aqui é um acampamento da Imperial Eu não sei se eu vou ficar do lado do Império ou dos Stormcloaks Vou ver ainda Tem um Troll bem ali, eu acho Acertei Não pegou, que merda Não está pegando Isso aqui vai ser tenso Pelo menos eu tenho ajuda Fiquei com medo de acertar o aliado Estava atacando o outro do nada Começou a me atacar Minha life está corrompendo muito rápido Está muito frio aqui Toma Isso aí Ótimo O outro eu não sei onde é que foi parar Ali Que mais É Que mais Que mais Que mais Aí mano, vou ter que me alimentar porque já tá corrompendo a barra de vigor Vamos lá meu, a gente tem que sair desse frio Já tô lento Templo do Chamado Noturno Sim meu filho, com o que posso ajudar? Eu acho que temos que entrar aqui Eu tô mandando eu sair Antes de entrarmos, devo avisá-los sobre os perigos que podem estar à espreita lá dentro Anos atrás, esse templo foi invadido por uma festa de guerra de orques buscando vingança Eles estavam sendo atormentados por pesadelos, assim como o povo de Downstar Antes de entrarmos, anos atrás, esse templo foi invadido... não Sabendo que nunca poderiam derrotar os orques, os sacerdotes de Vermina liberaram o que chamaram de miasma, colocando todos para dormir Estou preocupado que quando este lugar for deslacrado, a miasma irá dissipar e eles acordarão, tanto orques quanto sacerdotes A sacerdote é tenso O miasma foi criado pelos sacerdotes de Vermina para seus rituais É um gás que coloca os afetados em um sono profundo Porque os rituais durariam meses ou até anos O miasma foi projetado para retardar o processo de envelhecimento Infelizmente sim Quanto mais tempo um indivíduo está exposto ao miasma Mais a mente pode se danificar Aqueles que estiveram sob o efeito disso por períodos prolongados São conhecidos por perderem completamente suas... Ixi, mano Em alguns casos, alguns nunca acordaram Uma vez que entramos Tudo ficará claro Vamos lá, vamos lá Vamos lá Por aqui está quente pelo menos Dá-me só um momento E eu vou ter isso aberto Vamos destravar esse baú aqui Gema da alma negra Olha só, mano Agora eu posso te mostrar a fonte dos pesadelos Aqui Fonte dos pesadelos A fonte das desgraças de Dawnstar Devemos chegar ao santuário interno e destruí-lo Vem, não há tempo a perder Requer chave Aqui Opa Pegou na minha conjuração Se mete na minha frente, velho Tá maluco Droga Os sacerdotes devem ter ativado esta barreira Quando o miasma foi liberado Impossível na verdade Pode haver uma maneira de contornar a barreira Mas eu devo verificar a Bíblia Suponho que não há mais motivo para esconder a verdade O meu conhecimento deste templo Vem da experiência pessoal Eu era um sacerdote de Bermina Quando os orques invadiram o templo Eu fugi Da chai meus irmãos e irmãs aqui para morrer Passei as últimas décadas vivendo em arrependimento E buscando redenção para a vida E por sua benevolência Corrigirei meus erros Ainda terei minha chave para a biblioteca Quando estiver pronto Vamos em frente A lenda sustenta que o crânio da corrupção O crânio esteve fora de contato por tanto tempo Receio Que ele faz com essas memórias É apenas conjectura Um argumento para estudiosos O que diz aqui agora? Siga Erandour até a biblioteca Eu acho que ele vai abrir aquela porta Que necessitava de chave agora Eu vou colocar uma energia na espada de ébano Uma gema Uma gema da alma comum Tenha cuidado Com certeza vamos encontrar mais dos despertados por dentro Não devem nos salvar O que? Onde? Destrua este lucro Morra Morra Oh que reposante Joga Isso Cara mago Com elementos de eletricidade É para mim Cara é os mais apelão do jogo Tá maluco Tem um negócio aqui Opa Opa O que é que é isso aqui? Peguei esse livro aqui Parecia meio bonito Né? Esse livro O firmamento Não me deu nada Opa 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 Sai fora Sai fora Mano Você vai Vaza 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 Que deu um Caramba É isso Máximo Usei resistência De eletricidade Eu vou ter que começar a fazer poção de resistência eletricidade para me levar Ah Aquele livro azul que eu encontrei lá em cima Deixe-me dar uma olhada Graças a Mara Existe uma maneira de ultrapassar a barreira Para o santuário Envolve uma receita para um líquido conhecido como Verminus Entuprecimento de Vermina Sim A letargia concede uma habilidade Que os sacerdotes de Vermina Chamam de caminhada dos sonhos Usar sonhos para viajar distâncias no mundo real Bastante incrível sim Alquimia nas bênçãos de um divino Destilada em um Líquido ingerido Infelizmente ainda não vi funcionar pessoalmente Como um sacerdote juramentado de Mara O elixir não funcionará para mim O torpor Só funcionará para sacerdotes de Vermina Ou os não afiliados Eu não vou mentir para você Há algum risco envolvido A última vez Que o torpor foi ingerido Poderia ter sido décadas atrás Mas eu juro por Lady Mara Que farei tudo ao meu alcance Para impedir que qualquer mal lhe aconteça Todos acreditam que há um laboratório na Alaleste Se formos para lá Deveríamos ser capazes de localizar uma amostra Você estará vendo a memória de outra pessoa Através de seus próprios olhos Aqueles ao seu redor Irão percebê-lo como normal E você descobrirá Que as palavras que pronuncia Podem não ser suas Graças a todos esses princípios estranhos Há bastante debate Sobre se isso é realmente um sonho Ou apenas As maquinações de Vermina Vou vigiar você Enquanto você dorme Para garantir sua segurança Ah olha só A gente vai inventar Uma espécie aqui De mundo espiritual Agora Talvez tem alguma coisa útil Aqui galera Esses livros aqui Não estão dando habilidade Esse aqui eu já li O que eu tenho que fazer agora Estão andando eu seguir ele Até o laboratório Vamos lá então Já tem mais aqui Uh que execução top mano Ovo de peixe assassino Aquela poção de resistência Eletricidade Tá me ajudando demais Tá maluco Vai ser muito bom Profanadores Matos profanadores Ah merda Caralho meu Aquele cara com arma de duas mãos Me deu um dano da porra Deu nem tempo ali De usar a cura Toma Agora fui na certa Esse orque é forte 130 de ouro Olha aqui Ah vou pegar isso aqui Qualquer coisa eu largo fora Pois poções de alquimia Aqui ó Pegar isso aqui tudo Ingredientes de alquimia Ingredientes de alquimia Tem umas poções bem caras aqui mano Uns ingredientes quer dizer Deixa eu ajudar o cara Deixa eu ajudar o cara aqui Aê Agora que eles foram tratados Precisamos encontrar o torpor Eu já encontrei Que vozinha hein mano Antes de eu beber Vamos ver o que que tem aqui Bolo doce Gasua Ouro Vinho eu não quero Eu tenho que beber o tal do torpor Acho que é torpor Acho que é torpor o nome Entorpercimento Entorpercimento Aqui Entra na viagem dos sonhos Por um período de tempo indeterminado Tomei Eu não sinto fome aqui Eu não sinto fome aqui E deve estar decidido Irmão Casimir Você deve ativar a barreira E liberar o miasma Não deixe nada te impedir Irmão Thoric Devemos permanecer aqui E guardar esse crânio com nossas vidas Se necessário Então que seja feito Adeus meus irmãos Solte o miasma Onde é isso? É lá em cima Eu acho Eu vou mostrar o que o verdadeiro orc pode fazer Tô seguindo aqui mano Isso aqui eu acho Que é o que aconteceu Não consigo me mexer Tô louco mano Não diz nada aqui Acho que eu tenho que seguir esse caminho Vada, vada, vada Maldição mano Uh, tomou um fatal também Né mano Caralho Esses magos de eletricidade aqui Sai fora mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Amém. Não sei se a pele de pedra influencia contra mago. Esse é forte. Eu lutei contra a piora. A vitória é sua. Eu me rendo. Forte, hein? Que espada é essa? Ah, é nórdica. Vou pegar essa espada aqui, mano. Não tinha visto ela ainda. Nem sei se dá pra fazer esse modelo aí. Tudo morto. Musgo, poção. Perito. Vou pegar esse aqui pra vender. Pesa pouco e vale bem. Esse aqui tá dormindo, hein? Inimigo forte, mano. Tá maluco. Desequipou o escudo, velho. Não alguém vai pegar. Não tem o escudo. Não é, não é. É. Então, tem o escudo. Não. Ninguém supera um orc. Não! É isso? Isso é o seu melhor? Já era para o verdadeiro orc. Acho que aqui não tem mais nada. Não. Vagalume? Estou pesado. Olha o que eu achei, mano. O que diz agora, mano? Estou mandando eu desativar a barreira mágica lá em cima, mas eu já estava lá. Vamos voltar até lá, então. Acho que antes não tinha interação. Agora acho que eu tenho que voltar lá de novo. Esse aqui eu não abri, eu acho. É. Olha, esse aqui é bom, hein? Eu vou largar essa arma fora aqui. Essa aqui, olha. Vamos lá, pô. Você desapareceu depois de beber o torporro e materializou-se do outro lado. Eu nunca vi nada parecido. Como eu te invejo. Só posso imaginar a emoção de ver a história pelos olhos de outro. Infelizmente, estou resignado a apenas ler sobre suas maravilhas através da minha pesquisa do crânio. De fato, o santuário interior está à frente. Precisamos chegar ao crânio e acabar com os problemas de Downstar. Vamos lá. Já estava equipado. Vamos ver o que vai acontecer agora, mano. Opa. Os dois estão vivos aqui, ó. Vai acontecer alguma coisa aqui. Que marcha lenta, hein? Vamos lá, meu irmão. É pra hoje. Teron, Torrin, você está vivo. Não, graças a você, Casimir. Eu não uso mais esse nome. Sou Aranda, sacerdote de Mara. Você é um traidor. Você nos deixou para morrer e então fugiu antes que o miasma te pegasse. Não, eu... Eu estava assustado. Não estava pronto para dormir. Chega das suas mentiras. Eu não posso permitir que você destrua o crânio, sacerdote de Mara. Então você não me deixa a escolha. Pela sua benevolência, você não vai disparar, hein? Ah, é? Ah, é louco, mano. Tava com espada de ébano, hein? Ah, é louco. Ah, é louco. Olha o que tem aqui galera, machado de aço, isso eu não quero ouro, é o ouro e a safira me serve Encantamento para detonar a barreira Se os rituais estiverem concluídos, o crânio estará livre e então Erendersi voltará contra você Eu salvei o jogo galera, quero ver o que vai acontecer Vou deixar ele terminar o ritual, se ela estiver falando a verdade eu vou matar ele Eu vou carregar o jogo, eu já fiz um salvamento de backup Vamos ver Perdoe-me se não pareço aliviado, este templo cobrou seu preço de mim Com o tempo, acredito que eu construí um santuário modesto para Mara na antecâmara onde entramos Minha intenção era passar o resto dos meus anjos Viu, o cara estava certo hein, estava me manipulando aqui Ele pode me ajudar nas viagens agora Ótimo Galera, finalizado nossa missão de acordar do pesadelo Agradeço a todos que acompanharam mais uma gameplay da nossa jornada de Skyrim e até a próxima Agradeço a todos Até a próxima Agradeço a todos